E aí gente, eu sou o Conteri, bem-vindos a mais um vídeo de Décimes 4. Então, tamo aqui pra mais um episódio, o Ian tá pelado, eu não sei porquê. Tu tá muito triste porque todo mundo morre, o tempo todo, ultimamente, né? E tu vai tomar banho de chuva, e tu tirou a roupa dentro de casa, não, beleza, normal, né? Então, antes de começar o episódio, temos coisas que devem ser consideradas, tá? Primeiro, o cachorro quer passear. Júri, espero que não fique doente, tu vai levar ele. Então, hoje é o Festival de Verão, e eu estou cancelando ele. Tchau, acabou. Inclusive, antes o nome era Início de Verão, e eu mudei pro Festival de Verão, porque tem o Festival de Inverno, então faz todo sentido. E foi feita e viu mesmo, porque acabou. E eu terminei ele porque não dá pra fazer nesse episódio. Eu vou deixar ele pra algum próximo. Porque, assim, tá chovendo, sabe? E a gente ia fazer uma coisa no quintal, então não dá certo. E eu tentei gravar esse episódio já uma vez. Tentei mudar o clima e tudo, só que tudo deu errado. Então, sabe, eu acho que é o destino me dizendo pra não fazer isso. Esse festival não deve ocorrer. Quando eu digo que tudo deu errado, é tipo, eu fiz um milhão... Devei um milhão de anos pra conseguir mudar o clima. Aí os cintos não conseguiam fazer interação nenhuma. Aí, sei lá, sabe? Então, eu quase matei todos eles. Nenhum convidado vinha. Sabe, é um desastre. E não, eu me recuso. Mas tudo bem, porque eu tenho um plano B pro episódio de hoje. Que envolve ficar em casa. E agora ele tá chorando. Bom, eu quero saber, é uma boa ideia, na verdade. Quem mais quer chorar? Tu tá chorando e eu não vou chorar. Mas chora com vontade, por favor. Chora de forma eficiente. E desde depois tu vai chorar também. Quem mais quer chorar? Todos são tristes. Não existe alegria no mundo. A morte é a única opção. Vamos dormir, então. Sei lá. Ouvi dizer que tem um circo mundialmente famoso na cidade. Vamos lá na morada. Não, Papai Noel. Eu não tenho interesse. Obrigado. Tu não tá chorando por quê? Vai chorar, Peter. Não queremos gente triste. Ou tu pode vir... Tem uma coisa mais eficiente ainda, que é vir no espelho e fazer exortação. Viu, Ian? Vamos ser eficiente aqui? Fazer exortação. Acho que isso funciona melhor. E tu não vai pôr roupa mesmo. Não, não. Beleza. Quem somos nós pra julgar? Tu realmente não pode usar o guarda-chuva enquanto tu caminha o cachorro? Por quê? Então, antes de eu também falar... Alguém me pede daqui, por favor. Talvez possa ser tu, David. Porque tu não tá fazendo nada da tua vida. Ou não, porque o Peter tá indo. Obrigado, então. Vai dormir. Mas então, antes de eu realmente começar com o plano desse episódio, temos coisas pra comentar, né? Porque vamos ter um update gigante... Não, primeiramente. Primeira coisa. Esse episódio tá sendo atrasado, porque eu não tive tempo de gravar e estavam uma bagunça, assim, as coisas. Que nenhum episódio que eu tentei gravar e tudo deu errado e vocês não viram. Caos, né, gente? Acontece. E vai ter um update gigante aí no The Sims 4, em breve. E a gente vai ter bastante coisa nova. Eu não vou entrar em detalhes sobre tudo que vai vir no update. Mas uma das coisas vai ser uma carreira nova de... Eu não sei como é que vai ser em português. Mas tem a ver com moda, basicamente. E a Daisy precisa de mais uma carreira ainda pra ela completar... Não essa inspiração, a outra inspiração dela. Então, provavelmente, eu vou mandar ela entrar nessa carreira quando a atualização sair. Pra gente dar uma testada, né? Tem algumas coisas bem legais e eu vou falar mais da carreira quando ela lançar. Mas tu tem algumas interações novas, habilidades... Não habilidades novas, mas, tipo... Tem uma coisa nova de desenho. Um tablet que tu pode desenhar. E isso é muito louco. E... É... Achei ótimo. E eu quero que a Daisy entre nessa carreira pra completar ali na inspiração dela. Pra gente dar uma olhada. Porque nenhum dos nossos Sims vai trabalhar com isso mesmo. Então, pelo menos, a gente tem uma desculpa, né? Substituir essa máquina que quebrou. Obrigado. Eu tenho roupa aqui também. Guarda-roupa. Obrigado. O que mais? Ah, sim! E quando eu tô gravando esse episódio, acabaram de anunciar. Mostraram um GIF no Twitter. E vai ter um pacote de celebridades no The Sims 4. E no dia que esse vídeo tá saindo, que é terça-feira, eu espero. Vai sair um trailer, provavelmente. Ou um anúncio oficial, pelo menos. Então, estamos todos surtando. Vocês mais do que eu. Porque, não sei. Será que já saiu antes desse episódio? Ou será que esse episódio tá saindo antes? Não sei. Estamos todos infartando lentamente. E, possivelmente, é uma expansão. Eu realmente acho que é. Então, meu Deus. Tipo, meu Deus. E eu quero muito. É uma pena que a gente não tenha ninguém famoso na família, hein? Eu vou pensar nisso. Tem que ter um jeito de a gente jogar com essa... Com esse pacote novo. Nem que seja com a parte da Clara lá. Temos que explorar as opções. A Rosie seria famosa, né? Ela é uma artista famosa. Ela tem uma loja e tudo. Né? A Clara vai ter um restaurante. Ela pode ser uma chefe famosa. Aqui na família, infelizmente, acho que ninguém aqui tem fã sem cháberto famoso. O Ian não escolheu ser youtuber famoso. Ele tá no marketing. Então, ele não tem fãs. Desculpa. Mas, existe potencial. É só a gente pensar um pouquinho. Mas, então, com os avisos dados, nesse episódio a gente vai jogar com o Peter. Porque, como eu disse, o festival vai ter que ser adiado. Pra quando será? Talvez seja um desses dias aqui que tem onda de calor. Porque, com certeza, não vai começar a chover no meio do negócio. Que nem, né? Aconteceu. E foi trágico. Então, é. Talvez fique por algum desses dias aqui. Daí eu refaço o feriado. Mas, meu plano B, então, é o Peter e os amigos dele aqui. Por quê? A gente já sabe que o plano pra eles é eles terem um clube que joga com aquelas cartinhas aqui. Das criaturas do vácuo. Porém, a gente nunca fez um episódio focado neles fazendo isso. Eles só jogaram uma vez, eu acho. E acho que está na hora de focarmos nisso. Pra definir de vez o clube dele, né? Até porque ele nem tem muita amizade com eles ainda. Então, a gente precisa, né? Foco. Determinação. E, considerando que hoje tá calor, mas, tipo... A previsão de hoje é tempestade. Então, vai começar a chover mais depois, eu acho. Tipo assim, fica dentro de casa, confortável, bem feliz. Né? Acho bom. E ele tá muito bem, então ele já pode chamar todo mundo agora. Antes! Antes! Eu quero que ele dê uma passadinha na casa da Clara. Por quê? A Clara tem várias cartas do vácuo e eu quero que ela dê de presente pra ele. Então, Peter, tu vai vir visitar ela. A gente pode fingir que ela mandou uma mensagem pra ele dizendo... Ah, tu gosta das cartinhas? Dá uma passadinha aqui. Que eu te dou um presente. E aí ele foi, tá? Essa é a história que estamos seguindo. E eu só espero que a Clara esteja em casa, porque senão eu ficaria meio triste. Vamos lá, bate na porta. Tá todo mundo na rua, por isso que eu acho que ela pode não estar em casa. Ele entrou pra dentro da casa. Oi, Clara, tudo bem? Ah, tá assistindo um filminho, legal. Ah, presentes. Então, bem na verdade, eu acho que eu vou pôr ela na família pra ela dar os presentes pra ele. Depois eu boto ela de volta. A gente tá na família. Oi, Clara. Tu vai vir aqui no Peter. Tentar animar. Porque, né, ele tá triste. E aí, dar presente. Presente amigável. Clara, cadê as tuas cartas? Ah, o inventário dela não tá aqui nesse save. Tá me tirando. Eu botei as coisas no teu inventário. Será que tá no inventário da família? Bom, vamos gerenciar mundos? Então, a gente cancela. Não tava com a Clara. Eu acho que eu esqueci de pôr nesse save aqui as cartas dela. Vamos deixar pra uma futura oportunidade, então. Não tem problema, sabe? Ele tem umas cartinhas. A gente pode comprar mais um pacote de cartas também. Encomendar. Pacote de criatura do vácuo. Cinco deles. E a gente abre, 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 abre. Não são todos iguais, né? Obrigado. Só alguns. Comum. Vocês dois são iguais, então tchau pra ti. Ó, ele já tem mais cartas agora. Pode chamar teus amigos agora. Calma aí. Vamos botar aqui nas atividades. Que eu acho que tem coisas de criatura do vácuo. Agora está decidido que é isso aqui. O clube, eles descobriram. É disso que eles gostam. Eu só não sei onde é que está. Batalha com criatura do vácuo. Muito bom. Tem mais alguma coisa relacionada a isso? E eu acho que não. Bom, de qualquer forma. Iniciar reunião. Vocês podem vindo. Inclusive, você pode ficar aí na frente esperando eles. Daqui a pouquinho eles vão aparecer. Ele já interage com eles. Eles provavelmente vão aparecer por aqui, né? Não. Apareceu aqui. Oi. Alegra o dia. Ele estava todo triste. É bom ele esteja convidando os amigos dele, né? Porque daí ele fica feliz. Tá, conversa com ele. Ele foi batendo... Ele invadiu a casa. Não, beleza. Tá, então. Podem subir todo mundo para cá já, então. Ele já está vindo direto. Ele sabe onde é. Tá, vamos lá. Vem todo mundo ali para o segundo andar. Eu não quero cuidar do resto de vocês, sabe? Hum, a Jolie tem escoteiros em quatro horas. Quer saber? Vai brincar. Vai balançar para a gente conseguir aquele distintivo desgraçado lá que a gente não tinha conseguido na última vez. O resto de vocês, olha, espero que vocês consigam os cuidar sozinhos porque eu não vou focar em vocês, não. Então, cadê a Misty? Tá vindo. Tá, então. Eu quero jogar. Eu quero que você venha aqui e batalha. Eu quero... A última vez eu acho que tu batalhou com a Misty, então tu pode batalhar com o Andrew agora. Eu não sei que bicho tu vai treinar. Vamos com esse Vulpis aqui? Não sei porquê. Eu gostei. Não. Ai, coitado. Não, Matt, eu não quero te encontrar porque eu tenho outros planos no momento, mas eu tô bem triste. Foi mal. Eu posso pôr uma música aqui também, né? Por que não? Relaxar com clássicos. É bem isso que as crianças fazem hoje em dia. Eu realmente não sei que música eu vou colocar, na verdade. Pop pré-adolescente? Eu não sei. Ela tá assistindo eles, eu acho, né? Acho bom. Não sai daqui, não. Pior que todos os bichos do Peter têm nível baixo, então isso é meio triste. Eles também podem só conversar porque, como eu disse, o relacionamento deles é meio baixo. Então eu acho que eles podem, tipo, não jogar, mas conversar sobre coisas para subir amizade. Porque acho essencial, sabe? E olha, os pontos estão subindo. Provavelmente não vai ganhar, né? O bicho dele é como? Nível de poder 9. Aham, o teu é 1. Tu não tinha esperança de ganhar, né? Também não dá pra saber quanto tempo demora, né? Mas pelo menos ele tá ganhando pontos. Isso tá acontecendo. O que que eu tô ligando pra ti? Estou morrendo de fome. Que engraçado, né? Ai, que errado. Tu já morreu. Não. Perão dos escoteiros. Espera aí, Jory. Tu conseguiu teu negócio? Deixa eu clicar em ti. Só um momento. Ver progresso dos incentivos. Ah, aventura só livre? Não. Manter a forma concluída. Calma. Um momento. Vem aqui e... Receber o incentivo. E aí, tu vai ser promovido no negócio de escoteiro. Vai lá. Ó, tá tendo uma tempestade, viu? Por isso que a gente fica em casa. Em vez de fazer coisas na rua. Ai, meu Deus. Promovida escoteira Pegasus. Recebeu um troféu de escoteiro de prata. Cadê? Eu só acredito quando eu ver esse troféu. Não existe. É uma mentira esse troféu. Tu não ganha nada. Bom, faltam três. Três incentivos. Ali pra ser promovido. E eu acho que faltam três no geral mesmo, né? Daí ela termina a coisa de escoteiro. Será que dá pra ti ver os incentivos ou tá muito difícil? O Ian tá indo chorar no armário dela. Não. Legal. É, faltam só três incentivos. E aí ela vai terminar completamente com a coisa de escoteiro. Que bom partir. Os dois tão conversando aqui. Voltando pro Peter. Tu ainda tá aqui? Tu ainda não perdeu? É sério? Surpreendente, eu diria. O problema é que isso não sobe amizade, eu acho. Isso daí é muito errado. Porque eles passam horas jogando esse negócio. Olha quantos pontos já tá. Muitos. Muitos pontos. Ô, meu Deus. Que susto. O som de trovão desse jogo é muito realista. Tá terminado? Beleza. Eu acho que a gente pode fazer alguma outra coisa pra subir amizade, né? Ai, nossa. Ficou muito triste. Derrota humilhante. Sim. Tu viu o nível do bicho dele? Tu não ia ganhar. Jamais. Ou vocês podem brincar na chuva e talvez não morreram executado? Ah, em conjunto não. Que triste. Vocês podem jogar isso daqui, pelo menos. Brincar em conjunto, vai. Isso daí aumenta a amizade? Eu queria que eles brincassem, mas aumentassem a amizade ao mesmo tempo. Só que eu não sei se funciona assim. Ian, tu pode parar de ser triste? Vai dormir, então. Vai que passa. E a amizade tá subindo? Isso que eu quero saber. Não tá. Nossa, sério. Horrível isso. Vocês precisam de alguma atividade que não seja só conversar. Eu acho que não existe. Acho que o jogo só deixa de conversar mesmo. Bom, então pelo menos venham aqui pro quarto e conversem. Quero que você suba a amizade. Tá muito baixo isso daí. Andrew, tu não vai vir não? Pode vir. Pedi pra trocar a criatura do vácuo. Olha, tem uma com nível muito alto. Por acaso tu quer uma minha com nível muito baixo em troca? Que medo de pegar uma que eu já tenho. Vamos pegar... Tem essa aqui de edição limitada. Essa daqui não. Vamos pegar uma com raridade comum. Também, né? Tem umas aí que são mais raras. Meduso. E aí, o que tu tem pra eu oferecer, hein? Ah, ele trocou a carta do Meduso e ganhou uma carta do Meduso. Legal essa troca, assim. Achei bem inteligente. Ah, dele tem nível de poder 2. Quer saber? Tu quer trocar mais? Que mais tu tem aí pra eu oferecer? Eu achei muito bom. Esse nosso negócio. Acho que não dá pra trocar mais. Dá sim. Calma aí. Vamos se aproveitar aí. Achamos, assim, o negócio perfeito. Vamos trocar só as comuns. Porque se der errado, pelo menos não dá tão errado. Ninfa. Vai. Recebeu um ISP. Tu já tinha um ISP. Por acaso, é um melhor? Edição limitada. Gente. Achamos a pessoa certa pro nosso clube, né? O cara tem as melhores cartas. Que mais? Que mais? Eu achei muito bom. Vamos continuar essa negociação. Ah, ele não quer mais trocar. Tá. Eu exagerei um pouquinho. Me desculpa, tá? Mas tu precisam fazer coisas, tipo, né? Não morrer. Cadê a Misty? Ela veio limpar o chão, nossa. Não precisava disso também, né? Bom, vem comer. E depois tu vai conversar com ele de novo. Vocês podem jogar videogame também. Não, mas também não sei se sobe amizade. Ô, droga. Por que que tu não sobe amizade tudo que tu faz contra as pessoas? Tá. Vem conversar com a Misty, que ela tinha saído dali. E vem subir. Ai, meu Deus. Raio. E vem conversar com ela. Ou ela vai até ti, né? Também pode ser. Porque ela saiu. Ela deve estar meio triste, assim. Então, né? Vamos, vamos, né? Conversar. Subir amizade. Precisamos. Mas tu podia comer ao mesmo tempo, sabe? Ai. E tu podia entrar pra dentro de casa também, né, Diori? O que que tu tá tensa? Com a tempestade? É. Isso tá acontecendo. E o Andrew veio. Tá bom, eu tô conversando com o bichinho de pelúcia. Mas, né? Eu acho que já é alguma coisa. Como assim tá cheia a fila dele? Tem três interações além do que ele já tá fazendo. Eu tô achando que bugou. Isso seria muito bom. Gente, tá caindo uns raios muito loucos. Que medo. Ah, agora deu. Peter, come. É sério. Não é difícil. Pode terminar as interações aí, né? Porque queremos subir amizades. Mas come, porque senão tu morre, sabe? Aí sim que não vai ter amigo. O Andrew tá andando por aí, né? Também conversa com ele. Sei lá. Mas só depois de comer. Você podia pelo menos ir pro quarto do Peter, né? Em vez de ficar aí. Ah, calma aí. Agora sim tu tá comendo enquanto conversa, né? Graças a Deus. Conversa aqui com todo mundo. É sério. Eu fico muito bravo com as interações, tipo, brincar aqui nesse negócio ou nas cartinhas. Não sobe amizade. Como não? Ia ser muito prático. Ele sobe tudo junto ao mesmo tempo. Mitchell tá na cama dela. Obrigado por sair. E aí vocês podem vir pra cá. Meu Deus, caiu um raio aqui. Eu acho muito louco. Quando a gente fica aqui fora, o som da chuva fica muito mais forte. Daí a gente entra e não dá pra escutar a chuva direito. Porque faz, tipo, todo sentido. Ficou doente. E tá muito cansado também. Tem esse detalhe. Come, mano. É sério. Eu não aguento mais a lentidão desse jogo. Os Sims demoram uns 20 minutos dentro do jogo pra fazer qualquer coisa. E eles não fazem ainda. Eles vão embora agora, se duvidar. Tão indo embora? Não tão indo embora. Que bom. Ah, vai dormir. Eles que esperem. Não terminei a reunião. Acho que eles não vão embora. E agora tá com menos pontos do clube. E aí? Qual foi? Vai voltar o número? Pode ir voltando aqui. Tava mais de 300. Mano, olha onde é que ele travou. Ele nem podia travar naquela posição ali. Ele conseguiu. Foi por 500. 506. O que que tá... Sabe, eu não... Não dá pra entender. Esse jogo tá destruído por dentro. Quebrando. Vantagens do clube. Tem alguma coisa aqui, por favor, que ajude na minha vida? Tem aqui o bônus amigável. Que eu acho que vale a pena, né? Chance de sucesso a usar interações sociais amigáveis em uma reunião do clube. Isso é bom. Vamos gastar nossos pontinhos. Nossa, era isso aqui de clube popular. Nossa, isso vai ser muito do clube do match. Que eu não esqueci, tá? Vai existir. Na verdade, ele já tá dentro do clube popular, supostamente. A gente só não sabe que clube é esse, porque a gente nunca... Ele não conversou com nenhuma outra criança. Mas supostamente ele é muito popular na escola, viu? Precisamos de um episódio pra ele ir na escola conhecer as pessoas, pra gente realmente fazer ele popular. Mas, né? Uma coisa de cada vez. Ele nem dorme, sabe? Eu mando ele dormir e ele não dorme também. Não tem mais solução. É o fim. Só resta morrer. Por que ele não morre? É o último estágio agora da desgraça que tá acontecendo. Toma o remédio. Ele cura o sono também. Quer saber? Tu não vai. Eu vou gastar meus pontos. Tu não vai dormir. Esse episódio aqui não vai terminar sem você em tudo amigo, pelo menos. Eu me recuso, porque eu já tentei gravar esse episódio de uma vez, deu tudo errado. Eu não vou deixar de errado de novo. Vai beber esse negócio. Agora. Estou mandando. Não tem mais escolha. Acho bom. Cadê o resto das pessoas? Místico, tu tá aqui. A gente vai conversar contigo mesmo. Chamar grupo. Não. Maravilhoso. Pode simplesmente vir todo mundo pro mesmo lugar? Vem todo mundo pra cá. Vem. Importante. E eu vou trancar essa porta. Trancar a porta pra todos. Ninguém vai vir aqui. Ah, o seguinte. Agora vocês vão conversar. Conhecer. Tu já conhece, mas não interessa. Discute interesse. Cadê aquele negócio? Tem um negócio de contar a história em grupo. Que daí tu já fala com todo mundo. Contaram a história em grupo. Conto de fadas sobre um gigante. Tu vai contar pros... Não. Pra esses dois. Vai. E eu vou também te fazer bora uma roupa. Que tá só tu aí de pijama, né? Isso. Todo mundo aqui pertinho. Bem feliz. Ela vai sentar ali. Ah, muito esperta. Sentou nessa cadeira aqui. Eu espero que vocês não tenham mais nenhum lugar pra ir. Porque vocês não vão ir mais. Ele tá subindo a amizade muito devagar. Ou é impressão minha. Porque ele... Não é possível que ainda esteja tão baixo. Sério. É absurdo. Ele já conversou. Principalmente com a Michelle. Ele já conversou muito com ela. E eles não são amigos ainda. Mano, só conversa, sabe? Alegra a vida de todo mundo. Sei lá. Conversa sobre clube. Isso. Faz todas as opções disponíveis. Porque é... Né? Não adianta vocês... Pera aí. Nossa, não. Eu achei que tipo... Tava muito mais escuro do que o normal. E provavelmente é verdade. Porque tá tendo uma tempestade, né? Mas é... Vocês vão subir amizade. Vocês não tão entendendo que esse ponto não é mais uma escolha. Eu atribuo o sucesso do clube Amigos do Peter ao nosso clube do Brasil líder. Peter. Sim, eu concordo. Eu sou incrível. Reclama sobre chuva. Vai fazendo coisa amigável. O bom é que eles tão ganhando pontos pro clube. Que a gente pode gastar em qualquer coisa. Discutir movimento de dança. Eu não sei onde é que surgiu isso, mas pode ser. Discutir vocais. Conversar sobre brinquedos. Brincar de fase de conta. Conversar sobre sanduíche de quede grelhado. Conversar sobre temperaturas quentes. Isso. Vai interagindo. Aham. Festa. Não temos interesse. Nós queremos amizade. E eu ainda acho que tem uma coisa errada. Tá muito devagar esse relacionamento. É sério. E tu já tem três de carisma. Como é que tá devagar? Eu quero que vocês virem amigos logo. Porque daí eu vou poder mandar vocês jogarem. Assim, o peso da consciência. De que vocês tão jogando, mas não tão ganhando amizade. Entendeu? Porque vocês precisam de amizade. Tô até mandando eles irem pra área do... Engraçado. Porque eu acho que talvez suba mais. Não sei. Eles vão se divertir mais, pelo menos. Né? Eu tô ignorando todo o resto da família. Vocês não tão entendendo. Eu espero que todos vocês vivam. Tem coisa quebrada aqui. Tem coisa quebrada aqui. Pera aí. Vocês quebraram tudo enquanto eu não tava aqui. É isso mesmo. E aí? A conversa tá como? Por que você não tá mais conversando com o Angel? Volta aqui. Eu sei que eu tava te explorando lá com o negócio das cartinhas. Mas não precisa parar de conversar comigo. Se eu colocar algum brinquedo no chão. Tem como brincar... Brincar com emoção em conjunto? Como assim? Olha, se tem como fazer em conjunto, eu aceito. Talvez ajude a subir mais amizade, né? Enquanto vocês não ficam só conversando. Vocês fazem alguma outra coisa, sabe? Mais interessante ficar parado e conversando. Trancado no quarto pra sempre. Eu quero ver como é que funciona isso. Tu tá brincando com ele... Ah, subiu o controle emocional. Isso é bom de saber. E tu já vai largar o brinquedo, não vai? Eu acho que sim. Sim. Ah, legal. Vocês ainda não são amigos, então... Vocês não vão parar. Podem prosseguir. Peraí, com a Michelle tu ainda não é amigo? Ah, ela já é amiga. O Andrew não. Andrew, vamos ser amigos? Juro que não roubo mais as cartinhas. Não foi roubado, né? Ele que não sabe negociar. Vamos ser bem sinceros. Tá bom, com esse tempo de interação com ele ali na fila, eu imagino que vai ir agora. E aí vocês podem voltar a focar em brincar no negócio ali. Como é que tá os pontos do clube? Atualiza, por favor, que demora uns anos só. Nick tá fugindo. Vocês não cuidaram do gato quando eu tava cuidando do Peter. Vocês são horríveis. Quer saber? Já bota o negócio aí que o gato fugiu. Não dá porque ela não fugiu oficialmente ainda? Dá tempo de ela não fugir? Daisy, vem aqui. Tentar afagar. Vai que dá tempo de impedir. Ela ainda não fugiu. Tá aqui, tá conversando com o cachorro. Mas tu ainda não é amigo do Andrew. Depois brinca com ela também, com o negócio a laser. Ela não fugiu ainda. Eu não sei se ela não vai mais fugir ou se ela vai fugir depois. Espero que nenhuma das opções fica aí. E aí, Peter? Como é que tá? É amigo? É amigo, graças a Deus. E tá com 406 pontos. Tá, vamos batalhar? Tu pode... Vai contra a Misty agora. Talvez ela tenha umas cartas mais fracas. Qual é a carta lá que tu conseguiu mais forte? Que o nível de poder aqui. O nível de poder 2. Ah sim, a porta tá trancada. Esqueci desse detalhe. Tá, pronto. Podem ir. Não, não é treinar. É batalhar. Batalha contra a Misty. E tu vai usar o teu meduso de nível 2 pra ver se tem alguma chance de ganhar. E a Nixie foi. É, ela foi embora. Tchau. Vai voltar. Daisy bota o negócio ali de que ela fugiu. Cadê? Publicado é arte sobre o animal desaparecido. Pode ir voltando. Beleza. E dá banho no cachorro também. E aí, tá jogando. Como é que é a carta dela? Nível 5. Nossa, tá muito ruim, Peter. Me desculpa. Acho que tu não devia ter sido o líder desse clube, não. Bom, pelo menos o Angel tá aqui olhando e rindo da nossa cara, provavelmente. Tipo assim, ah, trouxa. Achou que tava fazendo negócios, mas está sendo humilhado novamente. É bem o que tá acontecendo, na verdade. Vamos ver se tem mais alguma vantagem do clube. Seja útil. Bem que Criatura do Vaco poderia ser um nível, né? Pra gente poder melhorar aqui com um desses bônus de habilidade. Mas não é uma habilidade. Eu acho que eu vou dar pra eles um negocinho de feliz. Porque feliz é bom. Em todas situações. Então, quer saber? É. Comprei. Eu não tenho muito mais o que gastar nisso. Então, vamos usar os pontos pra esse tipo de coisa. Aí tu vai perder, sabe? O que é um pouco triste. Pelo menos o nível do bicho dele sobe enquanto ele batalha. Porque eu sei que tem como treinar, né? Só que, tipo, lutar contra alguém, mesmo sendo humilhado, também é treinar. Então, deveria valer. Ai, gente, que triste. O Magic tá aqui embaixo perguntando se nem que vai voltar pra casa. Isso é bem triste, na verdade. Ah, olha aí. Que fofo. Ela vai voltar. Não se preocupa, porque eles sempre voltam. Só pode comer, né? Daqui a pouquinho tem escola, inclusive. Não tem? Em três horas. É. Não tem comida, né? Também. Ficaram se fazendo nada o dia inteiro e não cozinharam. Pode fazendo a comida aí, sim. E tu... Olha, não vale mais a pena. Porque eu tô humilhado por todos. Eu acho que a gente precisa treinar suas cartas antes de tu realmente conseguir compartilhar com os outros membros do clube. Ou a gente pode convidar várias pessoas. A gente também pode fazer um processo de seleção pra entrar com a gente no clube. E aí, tipo... Daí a gente aceita só quem é fraco pro Peter conseguir vencer. Porque senão, infelizmente, acho que não vai acontecer. Tu não foi cozinhar. Por quê? Tá aqui, ó. Continua a desgraça do sanduíche. Vai. Vai. Continua. Tô olhando pra ti. Muito bom. Dia do desconto. Isso é meio inútil, na verdade. Porque eu acho que a gente não vai fazer nada com isso. Todas as compras são com 10 mil de desconto. E eu não tenho nada pra comprar. Então, né? Acabou. E aí, o que aconteceu? Foi destruído. Humilhado. Destruído. Ué, tem várias formas de dizer o que aconteceu. Acho que eu posso terminar a reunião do clube já e daqui a pouco terminou o episódio. Encerrar a reunião. Até porque tu precisa se preparar pra escola mesmo. Substituir o vaso. Agora a gente tá com menos dinheiro, né? Mas ainda não é motivo bastante pra se preocupar. Ainda podemos gastar bastante. E eles provavelmente vão tudo embora agora. Porque, né? Não tem mais a reunião pra eles ficarem aqui. E agora que eles são amigos, né? Estamos... Tá melhor a situação pra gente agora. Mas, realmente, eu acho que não vale a pena fazer outra reunião. A não ser que tu fique melhor, tá me entendendo? Porque tu tá muito triste a situação, Peter. Tu precisa evoluir aí. Depois eu vou ver se a gente consegue as cartas da Clara. E aí ele vai ficar aqui treinando. Treinando sempre. Porque eu achei que todo mundo ia jogar mal. Porque, né? Tamo no início. Mas não. Ninguém liga. Eu só queria analisar qual... Qual dos dois vale mais a pena a gente focar. Para os valores de caráter. Para eles conseguirem três. Porque o Peter e a Jory estão com responsabilidade de resolução de conflitos altos. E que podem subir, né? Vocês podiam focar nisso. Para ajudar o Ian na aspiração dele e tal, sabe? Meu Deus, a Jory tem 14 dias só para envelhecer. Olha, ainda bem. A gente precisa de um adolescente para ter mais coisas para fazer. A criança só está acabando já. Mas também significa que tem só 14 dias para conseguir os últimos... Coisas. Distintivos. Pera aí. Tá queimado isso daqui. Caiu um raio no balanço e eu não vi. Substitui. Gente, como assim? Eu vi um raio caindo por aqui, mas eu achei que não tinha pego em nada de verdade. Parece que pegou. Bom, tem comida. Gente, vamos vir comer. Pega uma porção. Quem mais? Tu tem trabalho. Olha, eu acho que tu pode trabalhar sim. Desde tu não tem trabalho. Que bom para ti. Vai dormir, então. Tu nem está com muito sono. Vai, sei lá, fazer yoga. Jory vai comer. Peter, tu não precisa comer. Matt, tu também está bem. Está todo mundo bem? Tu só precisa dormir. Vai dormir. Próximo dia não ser uma desgraça completa. Mas então, considerando que a gente já está quase na aula e eu não sei o que eu vou fazer no próximo episódio. Talvez eu jogue com alguma das crianças e eu precise ir para a escola. Eu acho que eu devia terminar por aqui. Oh, vocês estão colocando... Oh, hoje está muito calor. Está quente. E vocês estão colocando as roupas de verão. Olha aí. Finalmente, né, gente? Demorou só um século para chegarmos nesse ponto. Uh, o que é isso aqui? Quarta-feira vai ter um feriado a mais. Dia da loteria. A loteria vai ser sorteada e o ganho de prêmio é tentador demais para ignorar. Não dá para ganhar sem jogar. Os roteis serão amanhã de manhã. Então, lembre-se de comprar o seu bilhete hoje. Compre um bilhete de loteria usando o computador ou o telefone limitado a um bilhete por sim. Espera aí, a gente pode comprar agora? Agora, talvez só os adultos possam. Não, então é no computador? Encomendar, talvez. Não, não está... Essa opção não existe. Eu acho que a gente só pode comprar terça-feira. Ah, não, calma, eu sou burro. A gente... Quarta-feira é o único dia que a gente pode comprar o bilhete. E quinta-feira é o... Tipo, o prêmio aparece. Tá, faz sentido. Então tá triste porque o bicho fugiu. Isso é uma coisa que eu notei do Matt. Eu não faço ele conversar muito com as pessoas, mas ele está sempre interagindo com os bichos. Interessante isso daí. Quer saber? Eu estou afim de jogar com o Matt. Tipo assim, o David é o mais novo mesmo. Então a gente pode levar um tempinho para jogar com ele. Mas o Matt já está aí faz um tempo, sabe? A gente não jogou... Não fiz um episódio focado nele ainda. Talvez o próximo seja focado nele, no clube dos populares, quem sabe. Porque, né, precisa existir esse clube. Hum, vou considerar. Mas esse episódio vai ficando por aqui. Eu fiz o que eu queria fazer. O Peter agora está amigo do pessoal do clube dele. Está definido o que o clube é oficialmente, né? Agora só tem que treinar mais com aquelas cartas para não ser humilhado por todo mundo. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Vejo vocês nos próximos vídeos e tchau.